Fala galera, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como garantir um aluguel mensal na sua conta investindo em imóveis com pouquíssimo dinheiro através da nova plataforma de investimento do Banco Inter. Então se você tem interesse em gerar uma renda mensal recorrente para você investindo em imóveis que são ativos muito seguros, mas não tem muito dinheiro, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou mostrar como fazer isso para vocês. Bom, como de costume, indo direto ao assunto, eu estou aqui no meu aplicativo do Banco Inter que é por onde eu invisto na prática nesse tipo de ativo que gera renda mensal para mim. Aqui no caso, além de investimentos, eu tenho várias outras funções como um shopping com cashback, cartão com cashback, Pix e várias outras coisas. Mas como o que importa para a gente hoje e o foco do vídeo é especificamente investimentos, eu vou acessar aqui a plataforma de investimentos do Banco Inter clicando lá em cima em investir. Clicando em investir, a gente vai acessar a Inter Invest, que é essa plataforma que eu falei para vocês. Aqui a gente vai ter várias opções de investimentos diferentes, como a gente pode ver aqui na tela inicial, já tem opções de renda fixa, ações aqui no Brasil, fundos de investimento e tem várias outras opções também se você clicar ali em cima em ver todos. Aqui em ver todos, a gente vai ter todas as opções de investimentos do Banco Inter. A gente tem aqui poupança, ações no exterior, previdência privada, tesouro direto, a gente tem renda variável também, COE e vários outros tipos de investimentos diferentes para você que busca diversificar o seu patrimônio em vários investimentos. Mas como o foco do vídeo de hoje é investir em imóveis para garantir uma renda mensal constante, a gente tem que acessar a Bolsa de Valores, porque é lá onde a gente vai encontrar esse tipo de ativo. E para acessar a Bolsa de Valores, basta a gente clicar ali em cima em Ações Brasil. Clicando em Ações Brasil, a gente vai acessar o novo Home Broker do Banco Inter que eu falei para vocês no início. Essa é a nova plataforma de investimento em renda variável do Banco Inter. E é aqui que você vai encontrar, por exemplo, ações, fundos imobiliários, que são ativos que investem em imóveis, e ETFs e várias outras coisas também. Aqui no caso, como a gente já pode ver, a gente tem vários ativos aqui na minha lista, que são os meus favoritos que eu adicionei. Mas passando aqui para o lado, a gente pode ver a minha carteira também, as maiores altas do Ibovespa ou também as maiores baixas do Ibovespa. Então aqui a gente pode encontrar vários ativos diferentes para investir. Mas o foco do vídeo de hoje, como eu falei, são fundos imobiliários. E para isso, eu vou vir aqui já nos meus favoritos. Aqui nos meus favoritos, eu já vou ter o fundo que eu vou investir hoje, porque ele já está na minha lista. Que no caso, é o MXRF11, FII, Maxi, Rensi. Depois de selecionar o fundo em questão, que é o MXRF11, a gente vai ter a cotação dele ao longo do tempo. Que no caso, hoje, está girando em torno de R$10,36, R$0,37, que está sendo negociado agora. Então sim, você vai poder investir com um valor muito acessível em imóveis. No caso aqui, é uma forma indireta de investir em imóveis, já que o MXRF11 é um fundo de papel. Mas mesmo assim, é uma forma de investir em imóveis, ativos muito seguros. E para você que está interessado em quanto você vai receber desse fundo, se você investir esses R$10, você tem que entender que isso depende dos resultados do fundo em questão. Então não tem como te falar quanto você vai receber no futuro. Mas a gente pode olhar para o histórico do fundo para saber quanto ele já pagou em meses anteriores. Que no caso, nos últimos 12 meses, ele pagou aproximadamente 12,6% ao ano somente em forma de rendimento. Ou seja, 12% somente em aluguéis para você. E transformando isso em reais, quem comprou uma cota de R$10, aproximadamente hoje, de MXRF11, recebeu nos últimos 12 meses R$1,26 em forma de rendimentos. Pode parecer muito pouco, mas você tem que lembrar que você investiu pouco também. Então em termos absolutos, pode parecer pouco, porque é um valor muito pequeno. Mas em termos percentuais, é muita coisa. 12,6% ao ano é uma rentabilidade muito boa. Bom, continuando aqui. Para receber esses aluguéis, a gente tem que comprar uma cota desse fundo e permanecer com ela ao longo do tempo. Dessa forma, durante os meses, esse fundo vai te pagando os aluguéis e os rendimentos que você deve receber. Então, para comprar, basta a gente clicar lá embaixo em comprar. Clicando lá embaixo em comprar, a gente vai abrir a boleta do Banco Inter. Aqui é onde a gente vai enviar a nossa ordem de compra para comprar esse ativo efetivamente. No caso aqui, existem dois tipos de ordem. A ordem a mercado, que você compra pelo preço que está sendo negociado agora. Ou você pode mudar a ordem clicando aqui em tipo de ordem. E aqui você pode mudar a ordem para ordem limitada e aplicar. Na ordem limitada, você define a quantidade que você quer comprar e também o preço, se você não quiser comprar pelo preço atual da cota. Você pode definir um preço aqui que você comprar e enviar a sua ordem. E se o preço atingir aquele valor que você definiu, a sua ordem vai ser executada. Se não atingir, ela não vai ser executada e vai ser cancelada ao final do dia. Então sim, você pode sim definir o preço da sua ordem aqui pela nova plataforma do Banco Inter. Mas no vídeo de hoje, eu não vou fazer isso. Eu vou clicar aqui em tipo de ordem novamente e vou mudar para a ordem a mercado, já que eu quero executar pelo preço atual. E depois eu vou clicar aqui embaixo em aplicar novamente. Depois de selecionar o tipo de ordem, basta eu colocar a quantidade que eu quero comprar. Aqui no caso do vídeo de hoje, eu vou comprar apenas uma mesmo para mostrar para vocês que é possível investir com pouco dinheiro, aqui no caso 10 reais mais ou menos. E depois de definir a quantidade, eu posso clicar lá embaixo em comprar. E posteriormente confirmar com o iSafe. Fazendo isso, a gente vai ver que a minha ordem foi enviada com sucesso pelo valor de 10,37. Aqui embaixo, a gente tem mais algumas informações. E lá no final, a gente pode voltar para o Home Broker para fazer uma nova ordem ou clicar ali embaixo em ver ordens, que é o que eu vou fazer agora. Clicando em ver ordens, a gente vai poder ver as nossas ordens que a gente enviou pelo Banco Inter. Aqui no caso, como você pode ver, a minha ordem de MXRF11 é a primeira que aparece. E aqui a gente pode confirmar se essa ordem foi executada com sucesso, se ela foi efetivamente concluída. Aqui no caso, a minha ordem de compra foi executada, como a gente pode ver, pelo valor de 10,37. E com isso, eu já investi em imóveis com pouco dinheiro, aqui no caso 10 reais apenas aproximadamente. E assim, eu vou garantir aluguéis mensais na minha conta para poder formar essa renda passiva e poder utilizar como eu quiser.